Galera, eu tô aqui no estúdio Rio Swag, tá? Minha turma de Hip Hop iniciante. Essa aqui é a Belinha, o Instagram dela tá passando aqui embaixo. Segue ela lá que a menina, ó, dança muito. Fala aí, Belinha. Ó, olha aí o vídeo, tá muito legal, dançamos muito, hein? Então, curte, compartilha e se inscreva lá no canal. Onde tu vai, aonde tu seca, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebota. Sabe onde você tá? É no baile da Caioca. Ai, me solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, cara! Me solta com Me solta, me solta Pode chegar não chegar Quer prestar pra começar Sabe onde você tá Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe É onde tu desce, é onde tu rebota Sabe aonde você tá? É no baile da Caicó Ai, me solta a porta Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta a porta Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta a porta Pode lá de 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 Sabe aonde você tá? É no baile da gai-gó Ai, me solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta! 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 Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu revoca Sabe aonde você tá? É no baile da gai-gó Me solta! Me solta! Me solta! Deixa eu dançar 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 É onde tu desce, é onde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caidora Ai, me solta Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta 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 Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caidora Ai, me solta 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 Me solta